E aí esses jogadores estão acostumados a jogar. A maneira como o Messi está se postando está errada. Agora está tentando até melhorar. O Muricy corrige um pouco a maneira da equipe jogar. Vamos ver se com o Araújo, principalmente puxando a jogada pelo lado esquerdo e o contra pelo lado direito, a equipe em grana. Ah, deu falta aí do Nil. O Nil ficou indignado ali com a marcação do Atron. Essa falta no Mariano, olha lá. E o Conca vai para bater na bola. Está autorizado. Vai para a cobrança o Conca. Perna esquerda levantou. Desenho! Gol! O do Fluminense! Rafael Moura, camisa no 10. Rimei puxou a espada. E a colaboração característica do Rafael Moura do Rimei. Que média de gol, hein? Olha só como ele subiu. Tocou de cabeça. Para a rede. Mandeu para o Kleber. Um para o Fluminense e zero para o Madureira. E como precisava desse gol o Fluminense. Abre o placar e nesse momento... Pula na frente. Momentaneamente vai assumindo a liderança do grupo B.